As vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você, vou seguir com ela a vida inteira, e sempre com ela vou viver, as vezes você não entende a capoeira. As vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você, vou seguir com ela a vida inteira, e sempre com ela vou viver, fica na vida sempre treinando, pois se você parar é bem pior, e logo te aviso meu amigo, isso não fará você melhor, as vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você, vou seguir com ela a vida inteira, a capoeira vai te trazer felicidade, mas junto com a tristeza e a dor, e quando estiver sempre por cima, todos vão querer te dar valor, as vezes você não entende a capoeira, mas ela a capoeira vai te trazer felicidade, mas ela sempre entende você, vou seguir com ela a vida inteira, e sempre com ela vou viver, as vezes você não entende você, vou seguir com ela a vida inteira, querendo sempre com ela a vida inteira, e sempre com ela a vida inteira, e sempre com ela a vida inteira, e sempre com ela não Você, que você, que você ficou ela de duqueira.